Como diz meu amigo João Guilherme, precisa mesmo perguntar? Precisa, né? Estamos aqui fazendo uma referência a qual seria a maior contratação de todos os tempos, não só do futebol da Bahia, como também podemos dizer do futebol nordestino. Claro que eu não vou falar de grana. Futebol hoje em dia é muito mais inflacionado do que há 15 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Então em termos de grana, o Everton Ribeiro realmente se torna a maior contratação do futebol nordestino. Mas em termos de impacto, em termos de grandeza, Everton Ribeiro é maior do que Bebeto e Túlio em 97, Vampeta e Edilson, ali em 2003, 2004. Bom, vamos falar sobre isso. O Bebeto quando chegou ao Vitória, em 97, três anos atrás foi tetracampeão mundial, sendo ele junto com o Romário os dois principais jogadores da seleção brasileira. Então o Bebeto vem de um momento de top 3 do mundo, de top 4 do mundo. Três anos depois disso acontecer. E no ano seguinte, em 98, o Bebeto estava novamente na Copa do Mundo, disputando inclusive a final contra a França. Então o momento do Bebeto, para mim, para mim, é muito, é muito, muito, muito maior do que o momento que chega o Everton Ribeiro ao Bahia, por exemplo. O Túlio chegou ao Vitória depois de uma temporada, um ano e meio, dois anos depois, de 95, onde ele foi campeão brasileiro pelo Botafogo e artilheiro da Série A. É complicado, hein? Já o Vampeta e o Edilson chegaram ao Vitória ali, 2003, 2004, 2004 e 2002 estavam na Copa do Mundo sendo campeões mundiais pela seleção brasileira também. Então olha que momento que chegou o Bebeto, Túlio, Vampeta e Edilson ao Vitória. Então isso impactou muito. Vocês viram nas imagens que foram passadas que essas contratações pararam o Salvador. Pararam o Salvador. Então em termos de impacto, em termos de grandeza, para mim as contratações de Bebeto, de Túlio, de Vampeta e de Edilson, ainda falarei que o Bebeto foi ainda maior do que esses três, porque o Bebeto foi tetra mundial e jogou a próxima Copa do Mundo. Então para mim o Bebeto é a maior contratação do futebol nordestino. seguidas de Túlio, Edilson e Vampeta. Não tenho nenhuma dúvida disso. Marcos, você quer sacanear o Bahia? Não. Não quero sacanear o Bahia. O vídeo, inclusive, não é para fazer referência a nenhuma rivalidade. Mas o Everton Ribeiro chega num momento de declínio. A temporada de 23 do Everton não foi boa. E olha o que passou lá pelo Flamengo. Diversos treinadores, ele foi reserva. Ele não conseguiu mostrar, ter intensidade nos jogos que ele atuava. O Everton, craque, dispensa comentários. Isso aí é indiscutível. Mas chega num momento, com 34 anos, num momento de estar mais próximo de se aposentar do que de ser um jogador que será a solução para o Bahia durante muitos anos, durante um bom tempo, que seja. E acredito que chega no pior momento de sua carreira. Apesar de ter disputado também a Copa do Mundo em 2022. Então, para mim, a maior contratação do futebol nordestino é a do Bebeto. E ainda valem. Acho que Túlio, Van Peta e Edilson ainda sim estão à frente do Everton Ribeiro em termos de grandeza. Repito, não em termos de grana. Mas e você aí? Eu sei que aqui nos meus vídeos, ultimamente, anda cheio de torcedor do Bahia. Eu percebido isso. Nos comentários aí sempre tem alguém comentando aqui, falando do Vitória, chacoteando, fazendo resenha. Então, está cheio. Então, a pergunta também é para você, mas sem clubismo, tá? Sem clubismo. Na minha visão, a contratação do Bebeto é muito. É muito. Mas é muito maior do que a do Everton Ribeiro. Para mim, o Everton Ribeiro chega aí, sem botar a minha cabeça para funcionar muito, quinta maior contratação da história do futebol nordestino. Claro que lá no esporte também teve o Diego Souza, que foi uma contratação muito impactante, mas eu acho que essas daqui do nosso estado supera. Beleza? Então, era isso. Deixe seu comentário, se inscreva no Resenha do Leão e muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Um abraço. Agora imagine quando a razão é a chegada de um tetracampeão do mundo. Pois é, o Vitória contratou o Bebeto e a torcida parou o Salvador para ver o retorno do conterrâneo. A torcida invadiu o aeroporto, lotou todas as sacadas para esperar o ídolo. Ele chegou num jatim particular e foi recebido com festa. A 500 metros do aeroporto, o reencontro com a tradição e com a alegria dos conterrâneos. A volta de Bebeto é comemorada com trio elétrico. Uma recepção em ritmo de carnaval. A torcida festeja com a conquista de um título. Bebeto desfilou num carro do corpo de bombeiro. O trio elétrico acompanhou. Na orla marítima de Salvador, o tráfego andou na velocidade da festa. Mais de 10 quilômetros de congestionamento. Na chegada à sede do Praia do Vitória, muita euforia. Outra festa já estava aguardando o craque. Quando chegou a Salvador, Túlio já pôde perceber o que lhe esperava. Festa. Muita festa. No meio da alegria, o craque tratou de adotar logo o espírito baiano. E foi na base da descontração que enfrentou o primeiro susto. Ele e Bebeto pegaram uma carona com o presidente do Vitória. E o carro pifou no caminho por falta de gasolina. Mas Túlio não perdeu o rebolado. Pra não perder tempo, isso tá aquecendo aqui. Porque eu não poderia ficar muito tempo sem treinar, não. É chegar e já não ponto. No assédio da torcida, mais uma surpresa. Um caderno cheio de declarações. Túlio não esperava encontrar na Bahia uma fã tão apaixonada. Ao lado de Bebeto, a promessa de gols. E logo na estreia, a prova do entrosamento. Bebeto fez três contra a portuguesa. E ajeitou no capricho pra Túlio marcar o primeiro gol com a camisa do Vitória. A cada treino, a afinidade aumenta. A experiência de Túlio e Bebeto deu mais motivação ao jovem time do Vitória. Mas fora de campo, eles também estão entrosados. Bebeto, além de amigo, é um bom anfitrião. Já que terminou o treino, vamos lá conhecer a cidade aí. Vai se superar com essa cidade. Você é guia turística agora? Tô. É guia de lei do Salvador? Vamos lá. Embaixador de Salvador. Quero ver. E lá vão eles, no conversível importado de Bebeto. Edilson é um torcedor do Vitória tão fanático quanto nós. Que não pensa, não se conseguiu. Esse é o nosso objetivo desse ano. Espero que a gente tenha bastante felicidade aqui. De novo, vamos na verdade. No trabalho de um grupo, que há 15 anos constrói uma organização. Tudo começou aqui no Vitória. Eu já tô acostumado. É um grande momento. Estamos trazendo dois grandes jogadores. Vez jogador do Vitória.